Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje coisa boa, coisa delícia, coisa maravilhosa. Temos aí várias e várias novidades pra vocês pegarem códigos grátis de jogos para você jogar a partir de agora. E no meio disso daí tem jogo grátis para sempre, forever and ever, que se você pegar nesse exato momento, você vai poder testar antes de todo mundo, e além do mais, conseguir vários e vários upgrades, itens, bonificações, para vocês assim, somente dessa forma, quando o jogo for lançado de forma final, ter acesso a coisas extras que nada mais, ninguém mais vai ter. Tá beleza? Bom, caso tu queira saber a respeito disso tudo, deixa no seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode ser perigoso, se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, vamos começar aí esse vídeo, mas antes de tudo, é claro, recado rápido e especial para vocês. Ó, tá rolando nesse exato momento no canal Buda Games, um evento onde gastando apenas 700 centavos, tu concorre a dois Playstation 5 ou 4 mil reais no Pix, caso tu seja o ganhador. Exato, pode escolher Pix ou pode escolher o console. Clica aí, primeiro comentário fixado, somente 700 centavos cada número e são dois PS5 dessa vez. Vem ser feliz! E bem, meus amigos, o primeiro game que a gente vai falar aqui é um game que tá sendo muito esperado, há muito tempo, mas até o momento ele tava sendo enrolado, né? A volta dos que não foram é o que tá sendo chamado. Sim, tu pode jogar Skullin Bônus agora completamente na faixa, completamente de graça, a partir do dia 25 de agosto, sim, senhor. Mas tu precisa garantir os códigos antes disso tudo acontecer, meus amigos. Não pode deixar para o final da vida, não, tem que deixar para agora. É para agora! Para agora! E bem, como que faz para fazer o cadastro do Skullin Bônus? É muito fácil, né? Primeiro eu vou falar um pouco do game. O game, ele é um jogo de pirataria. Eu vou ser bem honesto, quando ele foi anunciado a primeira vez, eu tava muito hypado, porque ele era basicamente um Assassin's Creed Black Flag, e isso daí é algo positivo. Porém, eles alteraram várias coisas, tiraram o terceiro pessoa, viram um jogo de primeira pessoa, não tá me agradando muito. Mas, segundo tudo que tá sendo dito, a Ubisoft tá mudando bastante coisa no game, inclusive adiou bastante o seu lançamento para que ele fique melhor. E bem, vamos lá. Como que faz o cadastro dele aqui agora? Percebam que eu já estou cadastrado, correto? Mas eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, que é basicamente isso aqui, ó. Tu vai entrar nessa página, vai logar na sua conta Ubisoft, Ubisoft, e aqui vai estar, ao invés de você já estar registrado, registre-se. Tu vai chegar aqui e vai escolher a sua plataforma. Eu, por exemplo, vou fazer uma coisa legal aqui, ó. Vou mudar para o PS5, para vocês perceberem. Antes eu estava no PC, correto? Agora eu vou mudar para o PS5, ó. Estou no PS5 agora e mudo. Show! É basicamente isso que você tem que fazer. Escolha a sua plataforma, clique, faça o cadastro, pronto, acabou. Tu vai receber uma aqui em acesso antecipado, para você poder jogar o Screen Bonus antes de todo mundo completamente de graça. Eu acho que vale a pena, até porque é um jogo que tá sendo muito questionado, como ele tá sendo muito questionado, vale você ver se o jogo tá cagado mesmo, se ele tá bom agora, se ele melhorou, se ele piorou, e se vai valer a pena comprar ou não no lançamento, ou então pegar ele gratuito em algum serviço, vamos dizer, tem inúmeras opções. Então, o Screen Bonus é gratuito nesse exato momento, para vocês saírem do cadastro e pegarem os códigos. Temos também, é claro, o Tron & Liberty, exatamente. Esse Mega MMO RPG da Amazon, sim, é a Amazon que está fazendo esse jogo. Já também está aí com o seu cadastrão abertão, para vocês fazerem o cadastrão e pegarem o jogão, e jogarem completamente na faixa de graça, no PlayStation 5, sim, senhor, meus amigos. Então, vale a pena demais, se você gosta de um jogo do estilo MMORPG, mundo aberto, com muita coisa para se fazer, muita coisa para você pegar e coletar, fazer missões com seus amigas, pegar e fazer uma guilda, fazer o World Boss, algo parecendo ali com o Diablo, só que maior, vamos dizer, só que pior do que o Diablo, porque eu acho que o Diablo é melhor do que esse jogo, simples assim, né? Então, o Tron & Liberty já está também com o seu cadastro aberto, todo mundo que fizer o cadastro vai estar recebendo keys aí, para a área de testes do jogo, poder jogar antes do lançamento, e, ao contrário dos demais, o Tron & Liberty garante, sim, alguns itens, alguns upgrades a mais para vocês. Agora, por último desse vídeo de hoje, mas não menos importante, meus amigos, temos aí novidade, coisa bacana, olha. O outro jogo de tiro gratuito da Ubisoft, o XDefiant, terá o seu teste aberto no PS5, nesse mês de agora, sim, nesse mês de agora. Daqui a 10 dias, exatamente, o XDefiant vai estar disponível para todo mundo aí no Playstation 4 e no Playstation 5, para vocês pegarem, baixarem e jogarem. Vamos lá, ó. Serão lançados 4 novas facções, 12 armas diferentes e 12 mapas inéditos, exato. Para quem não conhece o XDefiant, é um jogo bem legal, porque ele pega vários operadores de outros jogos da Ubisoft e coloca em partidas ali competitivas, onde um time de 5 contra 5 vai jogar contra o outro, e aí, quem ficar de pé ou cumprir certos objetivos, acaba ganhando a partida. Eu acho bem legal, bem interessante. Para quem não se lembra, ele já esteve disponível anteriormente por um período gratuito aí, e agora ele vai ter a sua última fase de testes antes do seu lançamento final. E como eu disse, quando ele for lançado, ele também será gratuito para sempre. Ele não terá necessidade de PS Plus, ele não terá necessidade de assinatura. Você vai poder jogar com a galera em outras plataformas, ele terá crossplay. Isso daí tudo é muito bacana. Então, mais um jogaço chegando aí para vocês. Esse daqui em junho, a partir do dia 21 de junho. Inclusive, o download será disponibilizado antes, para que todo mundo possa baixar. Inclusive, quem tem uma internet mais capenga aí, possa baixar sem perder nenhum dos dias que vai estar disponível. E posterior a isso, aí teremos o lançamento final, o lançamento completo, onde todo mundo vai poder aproveitar e curtir de montão. Tá beleza? Bom, comentem aí o que vocês acharam respeito a isso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste no vídeo e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou para a gangue, aquele abraço e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho